E aí, pessoas que são mais burras do que o Monark, tudo bem com vocês? Eu não assisto o Nando Moura, eu não acompanho nada do que ele faz. Eu esbarrei nesse vídeo lá pelo Discord da Soberana, porque ele comentou aí alguma coisa de esquerda e veio falar alguma coisa do Ian. E eu resolvi dar uma olhada pra ver o que esse cara tá falando, lembrando que o Nando Moura é o cara que tentou argumentar sobre nazismo ser de esquerda com a música Dó, Ré, Mi, Fá, Solace, ok? E esse é o nível de argumentação desse cara que usa a cartilha do Largo de Carvalho. No teto de gastos, pra fazer caridade com o chapéu dos outros, com o bolso dos outros. É isso que esses desgraçados estão fazendo. Tá vendo a cartilha do Largo aí já no começo? Já parte pra ofensa, desgraçado. Esse que a Renata Barreto, inclusive, tentou fazer comigo. É isso aí, já está ofendendo. Então é assim que um desgraçado como o Lula vai quebrar este país aqui. Ah, Nando, não lembro de tu ser formado em economia. Sim, não lembro. Tirando de ser um péssimo músico. Aí você vê a porra deste moleque aqui, ó. Lá vem. Aqui deve ser lurista. Eu olho pra cara dele, olho pra cara deste moleque. Deixa eu ver como é que eu maximizo esta porra neste Mac que está embaçado aqui. Muito bem. Aí apareceu ontem no Twitter este moleque aqui, né? Você olha pra cara dele e já vê que não é inscrito deste canal. Isso aqui é cara de quem não é inscrito deste canal. E olha só que atrocidade que desgraçado. A cartilha é do Olavo. Ele já começa ofendendo o Ian, chamando de desgraçado. Esse cara não é inscrito do canal. Como se isso fosse alguma coisa negativa, né? É um ponto pro Ian não ser inscrito do canal, Dona do Moura. Essa é a cartilhinha do Olavo, assim, tintim por tintim. O desgraçado fala aqui com o boné do socialismo. É tão burro, né? Que nem sabe o que é socialismo. A tecnologia política que mais matou no mundo inteiro. E olha só o que ele está falando aqui. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é sua. Você estranha. Você não... Porque se você aluga a sua casa para outra pessoa, você está explorando o trabalho dela. Se você aluga a casa, você está explorando outra pessoa. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é um negócio de ser entre duas pessoas. Se eu aceito te pagar pelo imóvel que tem, eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí, o que aconteceu? Quer dizer que não é assim, né? Ou eu moro na rua. Dá pra acreditar no cara disso? Eu moro de aluguel. Dá pra acreditar no cara? Isso aqui. Dá. Porque se a pessoa tem que pagar aluguel é porque ela não tem a casa própria. E ela não tem a casa própria porque ela não tem a condição de pagar. Então, não tem escolha? Simples assim. Quando eu estava nos Estados Unidos ano passado, a gente estava conversando sobre... Eu conversando com os americanos sobre como é morar na China, né? E aí, um americano me falou Eu prefiro carro porque eu tenho liberdade de onde eu quiser. Aí, eu perguntei pra ele. Tá, mas tem transporte público aqui? Tipo, ônibus, interestadual, intermunicipal, trem de alta velocidade, ele... ferry boat, ele... Não, não tem. Assim, então, tu não tem escolha, né? Se tu não tiver um carro, tu não tem pra onde ir? Que foi literalmente o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a empresa não tinha colocado no plano alugar um carro pra mim e eu passei, sei lá, três, quatro dias tendo que andar na rua porque não tinha nem calçada. O hotel onde eu estava não tinha calçada. Então, não tem escolha. Isso não é livre. Você não pode escolher. Cara, esse aqui é o cara do Fazwell. Esse aqui é o cara do Lula aí. Qual burro tu tem que ser pra achar que o Lula é socialista, Nando Moura? O cara que acha que tem capacidade de analisar teto de gasto no Brasil. É tão imbecil que um cara desses fala, né? E o que ele fala com esse arzinho de superioridade, com esse... Literalmente, disse o cara que fala com ar de superioridade sobre assuntos que ele não faz a menor ideia. A menor ideia. Porque o máximo que tu é é um ex-careca, né? Porque ele fez o navio carequeiro pra Turquia, provavelmente. E é um músico ruim. Simples. Com esse tom professoral é o que levou ao assassinato de milhares de pessoas em Cuba, em Venezuela, na Rússia socialista, na Coreia do Norte e tudo mais. O Ian matou pessoas nesses países? Não entendi isso, né? E é óbvio que é sempre essa maluquice de tirar o número do bolso. Mas quando são mortes causadas pelo capitalismo? Não, é a escolha da pessoa, né? A pessoa é pobre porque não se esforçou, a pessoa morreu porque não foi no médico, sabe? Sempre assim, né? Se é o capitalismo, a culpa nunca é do capitalismo. É da pessoa, é individual. É o cara que não fez por merecer. Se é o comunismo, é o Estado malvado que organizou uma forma de matar as pessoas. E tudo mais. Que os bens são do Estado e o Estado, por ser grande e poderoso, sabe o que é melhor pro cidadão e vai distribuir essas coisas pras pessoas. O Danilo, inclusive, colocou no seu Twitter o seguinte, preste atenção. Ontem eu fui ao mercado comprar comida. O grande gênio da economia e da política social, de ciências políticas, Danilo Gentilha, né? Deveriam ter dado comida de graça pra todos que entraram lá. Que escolha foi essa que eu tive onde ou eu compro comida ou eu morro de fome? Que escolha? Analogismo, my passion, né? Analogia é minha paixão, né? Esperar o quê do Danilo Gentilha, né, gente? É essa. Eu aposto que este vagabundo aqui tem um marco. Tem um iPhone. Eu aposto que esse cara tem um iPhone. Eu tenho um iPhone. Eu tenho um Mac. E eu moro num país socialista. Por quê? Porque não quer dizer que as pessoas não possam ter essas coisas. É literalmente quem produz essas coisas que deveria ter. Rolou um meme aí na... Não, nem um meme, né? Porque na verdade é real. Um cara postou uma foto de três peças que... É uma foto de algumas peças que ele produz. E aí ele disse que ele precisa trabalhar uma hora pra comprar três peças. Mas em uma hora ele produz três mil peças. Ou mil peças. É um número gigantesco, assim. Completamente absurdo em relação às três que ele precisaria... Que ele poderia comprar. Esse é o raciocínio. Sabe? Esses caras são tão boas. Esse cara que quer analisar teto de... Teto de... Teto? Teto de gastos. Tá aí dizendo em 2022 que socialista não pode ter iPhone. Comunista não pode ter iPhone. Mas claro que pode, cara. Porque o negócio não é esse. O negócio não é esse. É muito cinismo, né? Essa ideologia levou à morte de milhões de pessoas. Começa com o senhor Karl Marx com a sua mais-valia e termina na cabeça de um cara desse daqui. O tom professoral é só do Ian, não é? Do ignorante no sentido de que ele desconhece esses assuntos. Porque nunca estudou nada disso, né? Nunca estudou. Sabe? Nunca. Então... Mas acha que sabe, né? E aí o que ele vai falar agora? O piercing que ele usa no nariz provavelmente foi manufaturado por um escravo lá na China. Tá vendo? Olavo de Carvalho. Que argumento que ele tem? Nenhum. Ah, mataram milhões. Argumento. Não precisa. Fonte. Não precisa. É sempre isso. E realmente não aprofunda em nada a discussão. E aí fala, claro, da pessoa. Chama o Ian. Ofende o Ian várias vezes. Aí fala até do piercing do cara que é feito por um escravo. Cara, o piercing provavelmente é feito por uma máquina. Automática. Não tem ninguém que provavelmente bota a mão nesse piercing. E ele se coloca ali na posição de senhor semideus. A verdade é o seguinte. Disse o cara que construiu um canal à base de cinismo, deboche e mentira. E que se coloca numa posição... Pode ver até a postura dele, né? Pode ver a postura dele falando assim com a voz impostada na cadeira, o peito estufado como se fosse um pombo, sabe? Ele literalmente faz o que ele acusa o Ian de estar fazendo. Gente, eu tenho diversas casas alugadas. Quanto você acha que eu paguei de TBI? Ah, bô, tu não é o mestre do capitalismo? Deveria ter várias casas mesmo, né? Cada aluguel que um inquilino me paga, eu pago 27% de imposto. Cara, deixa de ser burro, porque a conversa não é sobre isso. É sobre a pessoa ter que pagar aluguel e não ter a casa própria. Aqui na Coreia do Norte, por exemplo, todo mundo tem casa, que é o governo que dá. Aqui na China, não, né? Aqui na China as pessoas têm que comprar casa, mas não é difícil, apesar de ser extremamente caro. Eu realmente não sei por que eles ainda compram casa. Na verdade, eu sei ainda porque é para especulação imobiliária. mas muita gente tem apartamento próprio na China. Para o governo bandido do seu Lula, eu quero que o pobre Rita de Picanha pague orçamento secreto. Quando você vai lá e constrói uma casa, o cara às vezes se mata a vida inteira para construir duas casinhas e poder alugar e ter uma... Então, não consegue entender o quão isso é errado? O cara tem que se matar a vida inteira para construir duas casas? Não consegue entender o quão isso é errado? Seu burro. aposentadoria um pouco mais decente, quando você compra um saco de cimento, você paga imposto. Este imposto vai para onde? Para bancar o roubo do seu Lula lá, que estava viajando para o COP27 em um jato fretado caríssimo, certo? De um outro cara que só está livre da cadeia porque delatou os outros ali em esquema de corrupção também da Qualicorp. Vocês são muito cínicos, bicho. Disse o cara que construiu um canal em uma carreira na base de cinismo, deboche e mentira. Então, é isso aí, né, gente? Eu só ia analisar mesmo ali a parte que ele fala do Ian para saber o que ele queria realmente falar. É o Beabá do Nando Moura. Ignorante. Olavo de Carvalho. E não faz a mais puta ideia do que ele está falando porque ele realmente não faz. Se esse cara estudou algum livro na vida dele e deve ter sido os quadrinhos que o pai dele desenhava. E só.